Bom dia pessoal, gostaria aqui de fazer um apelo, convidar a todos para participar dessa nossa campanha e cuidar de quem a gente ama, hashtag fique em casa, que Deus nos proteja, um abraço. Fique em casa, vamos galera, vamos dar as mãos, se unir e conscientizar nossa população para que fique em casa. Peço a toda a população, fique em casa, vamos prevenir contra o coronavírus. Vim aqui pedir para vocês ficarem em casa, vamos ficar em casa com a nossa família, vamos aproveitar esse momento para curtir mais a família, para refletir mais sobre a vida, sobre tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo nos proteger e proteger ao próximo. Vamos ficar em casa, porque é o melhor que a gente faz. doença que está alastrando com o mundo. Vamos colaborar para que não chegue na nossa cidade. Fique com Deus. Fique em casa. Meu nome é Cecília, uma das nossas pedras de Poçoone. Vou ler para todos os produtos da Valorantia, para todos os estarem prados, para a nossa segurança do Chocolonha Vivo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.